Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou em julho desse ano o relatório que trata de mudanças no Código Florestal. A sessão foi tumultuada, gerou muitos protestos. O ponto mais polêmico é o que trata de preservação ambiental às margens dos rios. Vamos relembrar agora alguns pontos do relatório. Pelo texto, fica mantida a exigência da reserva legal nos limites atuais. 20% na Mata Atlântica, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia. As pequenas propriedades ficam isentas dessa obrigação. As autorizações de novas áreas de desmatamento ficam suspensas por cinco anos. As multas e sanções nas áreas devastadas até julho de 2008 também serão suspensas por cinco anos. Cada estado terá autonomia para decidir sobre o uso da terra e quanto deve ser preservado do meio ambiente. A bancada ruralista da comissão que defende a viabilidade econômica das propriedades rurais comemorou a aprovação. Já os ambientalistas se revoltaram e disseram que as mudanças são um retrocesso ambiental. Entre os que defendem mudanças nesse texto está o deputado federal do PT, Assis do Couto. Entenda por que na entrevista que gravamos com ele aqui no estúdio. Confira. Eu li num artigo que o senhor publicou no site da Cressol, inclusive, que o senhor é contra o texto que está nesse substitutivo. Ou pelo menos tem algumas ressalvas com relação ao que está escrito lá, com relação aos módulos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são os maiores problemas desse texto que está para ser aprovado nesse novo Código Florestal. Olha, primeiro é importante dizer o seguinte, eu acho, na minha opinião, eu defendo essa ideia de que temos que melhorar a lei. Temos que melhorar o Código Florestal de 1965, depois reformulado várias vezes, né? Mas ele criou um problema gravíssimo, principalmente para a agricultura familiar, para os pequenos agricultores. A gente, e com base nisto, eu apresentei um projeto de lei, que é o 5898. O que nós prevemos? Primeiro, o primeiro ponto é que não dá para ter uma lei que trata igual os diferentes. Uma grande empresa rural, que tem o seu proprietário morando a quilômetros ou até milhares de quilômetros de distância, que não tem nenhuma relação desse proprietário com a terra e que tem uma enorme extensão de produção de cana ou de soja, até de milhares de hectares, ela não pode ser tratada de forma igual a um agricultor familiar que, com base na lei nº 11.326, não tem mais do que quatro módulos fiscais, que aqui na região, em média, dá 70 a 80 hectares. Então, nós precisamos tratar de forma diferente. Foi isso que nós propomos no nosso projeto. Algumas coisas, o relator Aldo Rebelo acolheu, por exemplo, mas deixou muito solto. Ele acolheu que a reserva legal, a reposição da reserva legal, para quem tem até quatro módulos, ficaria dispensada. Eu acho que é um passo importante. No entanto, na forma como eles colocaram no texto, é que tem um problema, é uma armadilha. Porque eles separaram o conceito de propriedade com o conceito de imóvel. O que quer dizer isso? Isso foi uma forma muito inteligente que eles encontraram. Um mesmo proprietário de terras poderá ter vários imóveis, desde que nenhum deles ultrapasse quatro módulos fiscais. O que está ocorrendo já em São Paulo, aqui no oeste do estado, na região da cana, da soja? Os proprietários estão indo ao cartório e fracionando a propriedade. O que nós queremos, a minha divergência está aí. O que nós queremos que seja colocado na lei? O conceito da agricultura familiar. O que é o conceito da agricultura familiar neste ponto? Um proprietário de terra não poderá ter, em nenhuma hipótese, mais do que quatro módulos fiscais. Mesmo que separados. Mesmo que sejam vários imóveis, mas a soma dos imóveis não pode passar de quatro módulos. O que eles colocaram no projeto de lei? O proprietário poderá ter vários imóveis, desde que nenhum deles ultrapasse quatro módulos. Então, a minha divergência com o relatório do Aldo Rebelo, hoje, reside neste ponto. Isso significa que pessoas, por exemplo, que não são da agricultura familiar, que exploram, por exemplo, turismo rural, uma pequena propriedade, ou até mesmo empresas que estão instaladas em um imóvel considerado rural, fiquem dispensadas de ter... Também, também, da mesma forma. Porque, como ele não usou o conceito de agricultura familiar no projeto, no substitutivo que ele apresentou, Aldo Rebelo, e não citou a lei da agricultura familiar, a lei 11.326, então, ele só se amparou nos módulos e separou propriedade de imóvel, então, ele criou uma brecha para desmatamento, criou uma brecha para fugir da reposição da reserva legal para grandes produtores e para aqueles que não são nem sequer agricultores. Outro erro grave que nós reparamos também é que ele não fez nenhuma citação no substitutivo dele sobre a questão do pagamento de serviços ambientais. É uma grande luta nossa. Nós sabemos que quem preserva a natureza, a água, principalmente, não preserva para si, preserva para o conjunto da sociedade. Se ele é um proprietário rural que comprou, que tem aquilo como posse de terra, e lembro aqui na região, quando foi vendida as terras, a medição era desde o rio, não tinha que deixar 30 ou 50 metros, então, a princípio, o agricultor comprou desde lá. Agora, se ele tem que deixar 30 ou 50 metros, e isso vai interferir na produção dele, na subsistência dele, por que não a sociedade pagar isso a ele? Porque não é para ele que ele vai preservar, é para o conjunto da sociedade. Lamentavelmente, o relator Aldo Rebelo não fez nenhuma citação à questão de pagamento de serviços ambientais. Existem alguns programas nesse sentido, mais por parte dos municípios. Tem prefeitura fazendo isso. Inclusive, aqui em Francisco de Entrão, está começando. Exatamente. Por que não a união com o fundo, por exemplo, agora do pré-sal, poderia ter um fundo forte para pagar esses serviços ambientais? Mas, lamentavelmente, o relator não teve esta disposição de, pelo menos, fazer uma citação, abrir a discussão no projeto que nós vamos votar agora, depois das eleições. Pois é, justamente, ainda está para votação, então ainda não está valendo esse novo Código Constitucional? Não, a lei em vigor é a lei atual. Não tem nenhuma mudança em termos de mata ciliar, em termos de reserva legal, por enquanto. O que nós votamos lá no dia 5 e 6 de julho, foi um anteprojeto, ou seja, um substitutivo, na verdade, de todos os projetos reunidos num relatório de consenso, não, porque teve voto contra, mas votado na Comissão Especial. Agora, depois das eleições, mas eu acredito que só a nova legislatura, a partir do início do ano que vem, em fevereiro, é que vai levar esse assunto para o plenário da Câmara. Depois de votado no plenário da Câmara, ainda cabem emendas, nós vamos fazer emendas sobre esse ponto da agricultura familiar, nós vamos fazer emendas novamente sobre a questão do pagamento de serviço ambiental, nós vamos apresentar ainda várias emendas no plenário da Câmara. E depois vai para o Senado, depois de votado na Câmara, vai para o Senado. Na melhor das hipóteses, a mudança da lei será lá por meados do ano que vem. Não há nenhuma hipótese de ter um novo Código Florestal antes disso. Tá certo, então. Obrigada pela sua presença aqui no Sudoeste Rural, parabéns pela reeleição, e a gente aguarda, então, o resultado desses novos trabalhos nesse novo mandato. Obrigado, Michele, obrigado aos telespectadores. Eu fico aqui torcendo para que o programa tenha cada vez maior audiência. Eu acho que o Sudoeste merece, pelas características do Sudoeste do Paraná, uma região agrícola, uma região da agricultura familiar, uma região que contribui com o Brasil e o mundo na produção de alimentos, e merece ter um programa com isso. Eu vou fazer uma campanha aqui do concorrente, sou um assíduo acompanhante do Globo Rural. Agora eu tenho mais um programa para assistir também no final de semana, que é o programa de vocês. Então, muito obrigado, um abraço, sucesso, e que Deus nos ajude nesta caminhada.